De rolê no vai quem quer, cabe agora que nada De 5x7 artigo 2, nem de aguelir me para O barulho da granada, se estremece até as bacas Canapê da de subir, nem passar da barricada No morro nós é bandido, na pista nós é o dobro Assaltante o 5x7, mais um menor criminoso Passamos dificuldade, e varar desigualdade Como diz um primo meu Quem faz a misera é o miserável Nosso foco é fazer o nosso, o lucro é consequência O dinheiro que nós perde, recupera com a venda Mais um menor infrator, sementinha da maldade Que hoje bota o meiota, vai com a cara e a coragem Eu sou a favor da paz, também da liberação Nós luta pelo lazer, sou contra a operação Safado sobe mandado, vai levando para a vida Morreu mais um inocente, a favela tá deprimida Por isso não mete bala, joga bomba e taca o miço Deixa eles mostrar na mídia, que a quadrilha é só pisar É o trem desgovernado, nosso elenco criminoso É o, é o, é o, é o, é o tribunal do trago Mais famoso que a toda globo É vários equipamentos Munição nós tem demais A quadrilha tá na mídia, na TV e no jornal É o trem desgovernado, nosso elenco criminoso É o tribunal do trago Mais famoso que a toda globo É vários equipamentos Munição nós tem demais A quadrilha tá na mídia, na TV e no jornal De rolê não vai quem quer Cabe a doque na rádia De 5-7, artigo 2 Nem de aguelir me para O barulho da granada Se estremece até as bacas Canapê dá de subir Nem passada a barricada No morro nós é bandido Na pista nós é o dobro Assaltante o 5-7 Mais um menor criminoso Passando dificuldade E varar desigualdade Como diz um primo meu Quem faz a misera é o miserável Nosso foco é fazer o nosso O lucro é consequente O dinheiro que nós perde Recupera com a venda Mais um menor infrator Sementinha da maldade Que hoje bota uma eota Vai cacar e a coragem Eu sou a favor da paz Também dá liberação Nós luta pelo lazer Tô contra a operação Safado sobe mandado Vai levando para a vida Morreu mais um inocente A favela tá deprimida Por isso não mete bala Joga bomba e taca o nisso Deixa eles mostrar na mídia Cacar trilha é só piscis É o trem desgovernado Nosso elenco criminoso É o, é o, é o, é o, é o É o tribunal do trago Mais famoso que a toda a Globo É vários equipamentos Munição nós tem demais A quadrilha tá na mídia Na TV e no jornal É o trem desgovernado Nosso elenco criminoso É o tribunal do trago Mais famoso que a toda a Globo É vários equipamentos Munição nós tem demais A quadrilha tá na mídia Na TV e no jornal